Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar pra vocês com mais detalhes essa palmilhinha que tá um luxo, gente. Essa palmilhinha aqui, quem faz pra mim é a Karina Aviamentos, né? A minha parceria de palmilhinhas, solinhas emborrachadas e outros acessórios. Gente, isso aqui tá um luxo, tá uma graça essas palmilhinhas. Ela mandou estampado pra mim uma quantidade de tamanho 9, 10, 11, 12, né? Se vocês quiserem adquirir essas palmilhinhas estampadas, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela, tá? Karina Aviamentos. E aí ela faz pra vocês, né? Essas palmilhinhas já estampadas com o seu nome, a sua logo. Às vezes você não tem uma logo, mas quer colocar só o seu nome, vai ficar ao seu critério, tá? Olha, isso aqui tá um luxo. Bom, também vim dar uma dica aqui pra vocês. O que mais surgem aqui perguntas no meu privado, né? Lá no Instagram também do canal, arroba canal.iarinha.nascimento, o Instagram do canal. Sempre me perguntam assim, arinha, qual o tamanho que eu devo comprar? Qual é o tamanho que mais vende? Qual o tamanho que você recomenda que eu compre? Bom, meninas, isso vai depender de artesã pra artesã, qual mais ela vende, entendeu? Eu e a arinha vendo mais no tamanho 9 e 10, entendeu? Esses são os tamanhos que eu mais vendo, 9 e 10. Mas eu vou dar uma dica pra vocês, caso vocês querem comprar essas palmilhinhas estampadas, né? Com o seu nome, ou palmilhinhas avulsas, aquelas que tem de estampas, tem ela toda branca, desse jeito aqui, ó. Eu gosto mais, particularmente, de toda branca, né? A Karina me insiste em mandar as estampadas pra mim. Eu uso, mas eu prefiro as branquinhas. Ela sabe disso também. Então, a dica que eu vou dar pra vocês, que estão aí com dúvida do que comprar, dos tamanhos que comprarem, eu vou dar uma dica assim. Esses aqui são os moldes que foi criado do tamanho padrão das solinhas que eu trabalho, do tamanho RN, que é o 8 cm, 9, 10, 11 e 12. Esses moldes foram criados por mim e pela Karina, né? Das medidas das solinhas de crochê, tá? Então, o que eu recomendo? Que você adquira esses moldes pra vocês. A Karina também que faz e vende, né? Pra que que você vai adquirir esses moldes? Ele, você pode usar ele pra você fazer os seus próprios, suas próprias palmilhinhas com EVA. E também vai servir pra essa dica que eu vou dar agora, pra vocês que já querem comprar a palmilhinha pronta, né? Então, eu recomendo que você compre as palmilhinhas... Eu recomendo não. Eu dou dica pra você comprar as palmilhinhas no tamanho de 12 cm. Ah, Yara, vou comprar tudo de 12 cm? Olha, se você não sabe a quantidade X, né? De comprar do tamanho 9, 10, 11, 12. Compra uma quantidade aí que você acha de 9 e de 12 você compra pra guardar, pra sobrar, vamos dizer assim. Por quê? Posso ser porventura que acabe o de 9, porque daí você vendeu a mais, mas você vai ter o de 12 e você vai ter os seus moldes. Com o seu molde, você consegue transformar a palmilhinha de 12 no tamanho de 9 cm. Olha isso aqui. Tá vendo? Então, você vai pegar o quê? Vai pegar, vai colocar o molde, vai riscar a parte da frente e vai cortar. E a palmilhinha que era de 12 vai virar de 9. O seu nome vai continuar na palmilhinha, tá? Assim como você pode transformar ela no 9, você pode fazer ela virar 11, 10 e até no tamanho RN. Então, essa dica que eu dou é que se você tem dúvida de qual tamanho comprar, Então, compra um tamanho de 12 cm, né? Que é o tamanho maior que eu ensino aqui no canal. E você vai ter, com certeza, todos os tamanhos da palmilhinha, se você tiver o de 12 cm e os moldes, né? Aqui no... Aqui no... Na descrição, eu vou deixar um link aonde também você pode estar imprimindo, né? Numa folha A4, é o tamanho desses moldes. Então, você lê certinho quando você baixar o PDF, né? Quando você abrir o link, você vai ver que é um arquivo em PDF. Você lê a configuração pra poder você imprimir ela num tamanho que seria no tamanho real dessas palmilhinhas aqui. Vou pegar pra vocês verem esse papel que eu tô dizendo. Seria esse aqui que eu tô dizendo, ó. E a linha nascimento, molde de palmilhas. Aqui vai estar as instruções pra você conferir, né? Ó, aqui é o tamanho, ó, o tamanho real das palmilhinhas. Por isso que você tem que ler as instruções pra na hora que você for imprimir, imprimir no tamanho real. Esse aqui, ó. Ó, a de 10 aqui, só pra vocês verem que é o tamanho real. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, aí vai ter as instruções e aí embaixo vai ter pra você recortar. Esses aqui é o tamanho real das, das, dos tamanhos das palmilhinhas, ó. Das minhas palmilhinhas, entendeu? Então, meninas, é essa a dica que eu dou. Você tem dúvida de qual comprar, qual tamanho mais comprar, né? Então, já se de início você não quer recortar, compra uma quantidade aí simbólica de 9, 10, 11. E a de 12 você compra um pouquinho a mais, porque assim você vai ter, igual eu disse, você sempre vai ter as palmilhinhas e você pode transformar ela no tamanho que você quiser. Não só essas estampadas aqui com os nomes, como aquelas outras palmilhinhas que ela vende também, né? Na cor branca, na florida, da Minnie, do Mickey, de coroinha, né? Ela tem várias estampas lá. Então, é isso que eu vim dar a dica aqui pra vocês. Eu estou encantada com essas novas palmilhinhas com parceria com a Karina Viamentos. Karina Viamentos, muito obrigada pela confiança, tá? Muito obrigada pelo capricho, pelo ótimo atendimento com as minhas meninas. Então, meninas, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. O contato da Karina, tá? E o link pra você tá imprimindo essa folha aqui, caso você queira. Tá certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!